Bom, então, como eu estava dizendo, o primeiro bloco, a pergunta que eu tenho que responder é por que a internet é muito pior para crianças e adolescentes brasileiros do que os pais pensam que é? A pesquisa, chama-se TIC, T-I-C, Kids Online Brasil 2024, foi divulgada hoje pelo CETIC-BR, e, na verdade, são duas pesquisas. Tem uma pesquisa feita com crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos de idade e entre os seus responsáveis, entre os pais, nem sempre os pais, mas, em suma, aquelas pessoas que são responsáveis por essas mesmas crianças. Então, a pesquisa entrevista os dois separadamente e depois a gente faz uma análise conjunta, que é o que me chamou mais a atenção. A pesquisa é muito completa, porque ela fala dos hábitos de como as crianças usam na internet, o que elas veem, o que elas fazem, quais são as plataformas que elas frequentam, com que periodicidade, pela primeira vez a pesquisa pesquisou com que frequência as crianças entram na internet e por plataforma. Então, vai ter várias curiosidades interessantes aqui, e a gente vai descobrir que tem muita plataforma que não tem nenhum futuro, pelo menos aqui no Brasil, haja vista o hábito de consumo das crianças, das próximas gerações. Mas o aspecto que eu queria chamar a atenção, que é o que está na pergunta, é esse contraste entre os perrengues que as crianças e adolescentes sofrem utilizando a internet e aquilo que os pais ou responsáveis pensam que elas sofrem. E o contraste é muito grande. Eu diria que é o triplo, é 3,6 vezes, para ser preciso, pior do que os responsáveis imaginam que é. Por quê? Na pesquisa com os responsáveis, o pessoal do CETIC-BR perguntou se os responsáveis achavam que a criança ou adolescente tinha vivido alguma situação incômoda na internet. Incômodo é um termo bastante amplo, pode ser desde assédio até perseguição, passando por ofensas, qualquer tipo de incômodo. E apenas 8% dos responsáveis, pais em geral, e responsáveis responderam que seus filhos, as crianças pelas quais eles são responsáveis, eles acreditavam que tinham passado ou vivenciado alguma situação incômoda na internet. E daí? Só 8%. E aí os entrevistadores perguntaram para as crianças e para os adolescentes, entre 9 e 17 anos, se eles tinham vivenciado alguma experiência ruim, desagradável na internet. E 29%, 29%, que é 3,6 vezes mais dos usuários de 9 a 17 anos, reportaram ter passado por situações de ofensa, alguma situação que eles não gostaram, ou que se chatearam navegando na internet. Então, o problema... É aquilo que você falou, é muito amplo, porque se me perguntar, por exemplo, para mim, se eu passei alguma situação desagradável no colégio, eu diria que sim. E na internet mais ainda, certo? No colégio ou na internet, quer dizer, 8% é um escândalo, achar que é só 8%. Exato. Não, esse é o problema. Eu não estou nem falando se 29 é um número alto ou baixo, acho até que podia ser maior, mas o que choca é a ilusão dos responsáveis de que a internet não traz nenhum problema, porque não é só que eles acham, só 8% acham que as crianças pelas quais eles são responsáveis passaram por alguma situação incômoda na internet. 77% dos responsáveis dizem que a criança ou adolescente usa a internet com segurança. 77%. Mas aí, quando você pergunta para as crianças, 29%, ou seja, 3 em cada 10, dizem que já se chatearam, já foram assediadas ou já sofreram algum tipo de ofensa ou de situações que elas não gostaram. Mas aí, para entender melhor, perguntaram também para as crianças e adolescentes quando elas passaram por uma situação ofensiva, o que elas fizeram? e só 31% relatou isso para os pais ou para os responsáveis. E está aí a diferença. É exatamente isso. Quer dizer, os pais, não é que eles estão cegos para o problema. Eles não ouvem dos filhos e das crianças as reclamações só um terço. Eles estão ouvindo menos de um terço das reclamações dos problemas que acontecem na internet. por isso, essa falsa impressão de que é mais seguro e mais confortável e menos ofensivo do que eles acham. Eles acham que é muito menos do que é de verdade. Você tem uma ideia, Thales? Se 31% relatam aos pais esses problemas vividos na internet pelas crianças, 29% relatam para um amigo ou amiga. quer dizer, a mesma proporção, exatamente igual, quer dizer, recorrem tanto a um amigo quanto aos pais. 17% falam só para irmãos ou irmãs, parentes próximos. Enfim, há um silêncio, uma lei do silêncio entre as crianças e adolescentes sobre os problemas que eles vivem só um terço, menos de um terço relata isso aos pais. Isso cria uma falsa impressão nos pais irresponsáveis de que está tudo bem. Só 8% das crianças sofreram algum tipo de problema na internet. No fundo, é o que eles querem. Eles querem achar que está tudo bem. É, porque... Para não ter trabalho. Não, mas na verdade, a pesquisa pergunta o que os pais responsáveis fazem. E a maioria fala que conversa com as crianças e com os adolescentes, recomenda tomar cuidado, orienta sobre como usar, tenta colocar limites de tempo, ou cria mecanismos automáticos de restrição, de acesso a conteúdo. Mas, o que essa pesquisa está mostrando é que a chance de uma criança ser assediada ou receber, passar por alguma situação traumática, ou no mínimo, desconfortável, é muito mais alta do que a gente acha que é. E, quando a gente começa a ver os dados de frequência, aí a coisa fica ainda mais assustadora. Olha só esse dado aqui, Thales. Você vê duas coisas interessantes. Quais são as redes que as crianças e adolescentes mais usam, as plataformas que as crianças e adolescentes mais usam no Brasil. A mais frequente, se a gente pegar a faixa toda, de 9 até 17 anos, que tem muita diferença dentro dessa faixa, mas se pegar a totalidade, é o WhatsApp. É mais popular do que o TikTok, mais popular que o YouTube, mais popular que o Instagram, que o X e o Facebook, então, nem se fala. Mas, no WhatsApp são quase três vezes mais crianças que dizem, crianças e adolescentes, que dizem que usam diariamente ou até várias vezes por dia o WhatsApp do que os que dizem que nunca usam. É 53%, a maioria absoluta usa diariamente ou até várias vezes por dia, contra apenas 20% que não usam. Isso das crianças com acesso à internet, que é a enorme maioria. Está praticamente universalizado o acesso, tirando crianças da classe D, uma parte minoritária das crianças da classe D e E, e uma parte no norte onde o acesso é mais difícil. Então, assim, o acesso é universal praticamente, a plataforma mais popular é o WhatsApp, e em seguida vem o quê? Vem o Instagram, 45% dizem usar diariamente o Instagram, contra 30% que dizem, 50% mais usam diariamente em relação aos que não usam nunca. O TikTok é meio elas por elas, 37% usam diariamente, 34% dizem que nunca usaram, e o YouTube é 43% a 16%, também é quase 3 vezes mais os que usam diariamente do que os que usam, que nunca usam, né? Agora, o X, que a gente gasta tanta tinta à toa falando sobre ele, é 28 vezes mais os que nunca usam o X em relação aos que usam diariamente, é 84% dos crianças e adolescentes brasileiros nunca usam o X, contra 3% que usam diariamente, é coisa de velho, é coisa de novo. O X corre sério risco de virar o Orkut, né? É, na verdade é um Orkut piorado, né? Só sobramos os chatos lá. E o Facebook está indo pelo mesmo caminho, viu, Thales? Tem sete vezes mais crianças e adolescentes brasileiros que nunca usam o Facebook do que que usam diariamente. 68% dizem que nunca usa contra 10% que dizem que usam diariamente. Primeiro lugar o WhatsApp. Mas o WhatsApp vamos chamar é uma plataforma de comunicação instantânea, é um pouquinho diferente, né? Se a gente pega as redes sociais... Primeiro o Instagram. Primeiro o YouTube. Ah, o YouTube? É, porque eu estou levando em conta não só a taxa dos que usam diariamente, que no caso do YouTube é 43%, como eu estou comparando com a taxa dos que nunca usam, né? Então, no caso do YouTube, é 2,7 vezes mais os que usam diariamente em relação aos que nunca usam, tá? Só que é curioso, o YouTube é curioso porque você pega dentro dessa faixa de 9 a 17 anos e é mais ou menos igual essa proporção, não muda. Tanto as crianças quanto os adolescentes têm mais ou menos a mesma taxa de uso ou do que nunca usam. Curiosamente, entre os 15 a 17 anos, os adolescentes, é um pouquinho mais baixo, é 38%, enquanto para os outros na faixa está acima de 40%, né? Mas é mais ou menos igual. Agora, no Instagram, aí é bem diferente, porque você vê que tem uma coisa da puberdade. Veja só que curiosos esses números. Entre as crianças de 9 e 10 anos, tem 6 vezes mais que dizem que nunca usam o Instagram do que o que usam diariamente, 66% contra 11%. De 11 e 12 anos, essa proporção já diminui. É só 38% mais que diz que nunca usa em relação ao que usa diariamente. Agora, de 13 para 14, já tem 4 vezes mais o que usa diariamente do que o que nunca usa. 58% usam diariamente e 14% nunca usam. e entre 15 e 17 anos, é 63%, ou seja, dois terços usam diariamente e só 9% nunca usam. É 7 vezes mais. Explica por que você acha que isso tem a ver com a puberdade. Porque justamente na faixa etária, quando a criança deixa de ser em púbere, que ela passa a ter esse comportamento invertido, em que você tem muito mais presença de uso frequente, diário, do que não uso. Porque é um comportamento que não é igual para, como eu disse, no YouTube, é igual para todas as faixas etárias. O comportamento é igual. No Instagram, não. Só os menores púberes que são, que têm uma frequência muito mais alta do que em comparação aos impúberes, digamos assim. E se você pega o TikTok, também é parecido. O TikTok, está meio elas por elas. 37% da faixa total de crianças e adolescentes usam diariamente e 34% nunca usam. Está igual. Tem margem de erro aí dentro e tal. Não dá para dizer que tem muita diferença. Entre 9 e 10 anos, a grande maioria não usa. 46 por 3 vezes mais de não uso do que usa diariamente. Mas de 11 para 12 já iguala e de 13 para frente já passa a ter mais usuários diários do que crianças que nunca usam. Então, também tem um componente aí ligado, talvez, à puberdade. E o WhatsApp também é muito mais frequente. Quanto mais velho, mais frequente o uso. Para você ter uma ideia, na faixa de 15 a 17 anos, é 20 vezes mais o número de adolescentes que usam diariamente ou várias vezes por dia do que os que nunca usam. 78% contra 4. Por esses números aí, Toledo, qual desses, dessas mídias aí, você diria que é a que terá mais tempo de duração? Que é a mídia com mais futuro? Eu diria para você, sim, que o WhatsApp ele está meio indisputado, não tem disputa como plataforma de comunicação instantânea, está meio correndo sozinho, né? Você tem um fórum chamado Discord, que é um fórum que até a direita andou usando para tentar substituir o X em algum momento, mas ele é muito, muito pouco usado. você tem 88 vezes mais de crianças que nunca usaram do que que usaram. Então, e era um fórum que era mais usado para games, enfim, não colou, não é por aí. O YouTube está meio constante ali, você vê que o advento do TikTok não abalou, pelo menos não abalou profundamente a soberania do YouTube nos vídeos. Mas tem um dado curioso, como eu falei, entre os adolescentes de 15 a 17, a taxa de uso versus uso diário já é menor do que a taxa de uso do TikTok. Entre os adolescentes de 15 a 17, tem 47% deles usam diariamente, às vezes, mais de uma vez por dia o TikTok, contra 38% o YouTube. Então, você vê que à medida que as crianças vão entrando na puberdade, vão se tornando adolescentes, tal, há uma, talvez, uma tendência de imigração do YouTube para o TikTok. Deixa eu especular um pouco. Por exemplo, eu tenho um neto, sete anos, outro de três anos. O que eles gostam? Gostam de ir ao YouTube e ver historinha. Historinha. Uma historinha que dura, às vezes, cinco, seis minutos, sete, às vezes, até meia hora. Ver historinhas no YouTube. é um veículo para você que você é até passivo diante dele. Já essas outras mídias, além de você ter o vídeo, você tem a interação, a conversa. Então, aí vai para a puberdade, vai para o puber, vai para cima. exato. É isso mesmo. Você pegou bem. O teu exemplo é ótimo, porque o YouTube tem uma idade de entrada mais jovem e estimulada pelos pais, que serve também como calmante. Bota ele lá, fica vendo uma historinha. Exato. Vamos aqui no restaurante, você fica aqui vendo a historinha no YouTube que eu vou conversar aqui com os adultos. Então, até estimulado pelos pais. Agora, tem um dado aqui também da pesquisa que é chocante. Um terço dos jovens e adolescentes brasileiros são produtores de conteúdo em vídeo para a internet. Um terço. Isso não é à toa que influencer passou a ser uma profissão almejada e desejada. Porque os caras já estão nessa, já estão produzindo. Um terço. São milhões e milhões de crianças e adolescentes. Então, o futuro para mim está no vídeo, TikTok e YouTube, uma disputa ali. O Instagram ainda imperando meio bem. Ali está bem posicionado, ele conseguiu se adaptar, criou os stories, acabou competindo com o TikTok também. Agora, Facebook X, esquece, é só para velha. Ô, Thales, eu já falei demais e eu tenho que fazer estamos fadadas a morrer. Exatamente. Vai morrer conosco. Os comentários aqui, a Ana Maria Balardin diz, boa tarde, diz que não vai conseguir assistir ao vivo, mas vai assistir ao replay. Obrigado, Ana Maria. O Danilo Sotero Rogério, que nos deixou sós nos últimos programas, voltou e diz que não tem um poder de síntese para responder aquela pergunta lá sobre por que que a internet é pior para as crianças do que os pais acham, mas ele diz que as novas gerações passam pela adolescência com as suas inseguranças sendo quantificadas em números de likes. Exatamente, né? É um pouco aquilo que a gente estava falando, aquela situação de incômodo, que a pessoa fica chateada, bem, muitas vezes da falta de likes ou de sinal de negativo. O Marcelo Silva está perguntando se a gente vai perguntar da participação do Lula nos BRICS. Já comentamos no programa passado dizendo que o Lula tinha evitado... Obrigado. Mérito do Kennedy que disse que conseguiu evitar a cilada que o Putin armou para o Lula lá. a Marisa Alaterza diz que os pais infelizmente não se preocupam com o conteúdo que chega às crianças, precisamos de regulamentação, os pais não querem mais esta responsabilidade para eles. João da Silva diz que assina embaixo. O Danilo Silva diz que os pais dão graças a Deus se os filhos ficarem entretidos no celular. Crianças já estão apostando até em tigrinho. Marcelo Silva Lima Pais subestimam riscos da internet para as crianças como cyberbullying, conteúdo impróprio e assédio. Falta de supervisão e segurança cibernética expõe jovens a golpes e perda de privacidade. A Morena manda um abraço para a gente desde Copenhagen. Um abraço, Morena. A Maria Sandra Gama também manda um abraço para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria Sandra. e ela diz o seguinte. Falta tempo e informação aos pais e eles acabam escondendo para entender essa malha nociva que existe dentro da internet. Enfim, é um problema. Está todo mundo reconhecendo isso daí e requer atuação de várias frentes. Não só dos pais responsáveis, mas também algum tipo de regulamentação do conteúdo das redes que entregaram isso para ninguém. Eu sinto um pouco de falta da comparação entre mal-estar, bem-estar causado pela internet e pelo convívio social, pela escola, por exemplo. Porque tem também mal-estar, tem também bullying, tem também uma série de coisas na vida normal. Não, você tem razão, mas a diferença que eu vejo aí, Thales, é que a pesquisa mostra, a pesquisa é muito completa, o questionário é bastante longo, eu estou sintetizando um pedacinho só da pesquisa aqui. Mas ela mostra claramente que tem um terço das crianças que conhecem gente ou aceitam falar, até expor suas informações para pessoas que elas não conhecem pessoalmente. então, a diferença em relação à escola é que a rede estoura a geografia e os limites dos muros da escola. Na escola você tem mais ou menos um ambiente controlado, claro, tem os bullying entre alunos, etc., mas você sabe com quem você está lidando, com quais são as pessoas. Na rede essa fronteira desaparece e aí é que está talvez o maior dos riscos. mas eu vou parar por aqui, Thales, porque esse assunto renderia três programas. A pesquisa é gigantesca e vale a pena olhar lá. A minha síntese, a minha resposta para a pergunta é crianças sofrem o triplo de ofensas na internet do que pensam seus pais. Na minha conta deu 71 caracteres que ainda está dentro do limite dos 75 aqui.